Urgentes com o voto de Leo Andouski, STF define que orçamento secreto é inconstitucional. Goiás nos notícias. Sem mais delonga. Vamos para notícia no YouTube. O orçamento secreto foi o esquema montado pelo governo Jair Bolsonaro PL para montar a base de apoio no Congresso e comprar votos para pautas de interesse no governo. O ministro do STF, Ricardo Leo Andouski, com o voto do ministro Ricardo Leo Andouski proferido na manhã desta segunda-feira 19, o Supremo Tribunal Federal STF formou maioria de 6 a 5 e decidiu que o orçamento secreto é inconstitucional. Em seu voto, o ministro disse que o Congresso não conseguiu sanar vícios de inconstitucionalidades apontados pela própria corte e seguiu o voto da relatora Rosa Weber. O último a votar, Gilmar Mendes, opinou pela manutenção das emendas de relator, mas destacou a necessidade de avanços quanto à transparência. Afirmou que o debate sobre a matéria deveria ser enfrentado sem demonizações de ocasião. Para algum de vocês seguidores do canal que têm interesse de fazer algumas compras Rona e nós, temos três lojas, parqueiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, a outra é a loja americana e a outra, Amazon Link, logo abaixo da. Descrição, boas compras. O STF analisa ações de partidos políticos que alegam que o orçamento secreto é inconstitucional, devido à falta de transparência na distribuição das emendas parlamentares e da falta de critério na escolha do deputado ou senador que será contemplado. A relatora Rosa Weber e os ministros Edson Faxino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Luiz Roberto Barroso já haviam votado nas sessões da semana passada pelo fim da prática e para limitar o uso das emendas de relator apenas para correções no orçamento. Sem indicações parlamentares, André Mendonça, Cássio Nunes, Marques, Dias Tofoli e Alexandre de Moraes entenderam que as emendas de relator podem continuar sendo distribuídas pelo relator do orçamento desde que com critérios mais transparentes. Realizado via emendas de relator, o orçamento secreto foi o esquema montado pelo governo Jair Bolsonaro, PL, para montar a base de apoio no Congresso e comprar votos para pautas de interesse no governo. Lizarra um momento para compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo, na sessão de comentários, logo abaixo. Até a próxima e obrigado por assistir o esquema usou laranjas para omitir os nomes dos deputados que receberam recursos via emenda do relator, contrariando decisão do Supremo Tribunal Federal STF, que pediu transparência no processo.